O Ministério da Cultura abriu inscrições para o Edital de Intercâmbio 2015, que oferta apoio em eventos, festivais, cursos, produções, pesquisas, residências, feiras de negócios e outras atividades culturais no Brasil ou no exterior. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de setembro, para viagens que ocorram a partir de 10 de novembro deste ano, ou até 8 de outubro, para viagens a partir de 15 de dezembro, também de 2015. A Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura vai investir um total de R$ 2,6 milhões do Fundo Nacional de Cultura na difusão artística. Saiba mais em www.cultura.gov.br. Legenda Adriana Zanotto